Amados de Deus, queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Gostaria que você desse aí o seu like, o seu gostei. E nós estamos gravando vídeos denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E para você que não me conhece, eu sou bispo Alfredo Paulo, estive na instituição por mais de 30 anos. E é claro, evidente, que essa hipocrisia da cúpula vai se estendendo também a alguns pastores. Eu já trabalhei em Portugal durante sete anos e tomava conta de vários países da Europa. Inclusive, a Igreja Universal do Reino de Deus na Europa, ela não é conhecida como Igreja Universal do Reino de Deus. É centro de ajuda. Em alguns lugares, centro de ajuda espiritual. Porque o nome Igreja Universal do Reino de Deus é um nome sujo. É um nome que as pessoas associam a uma seita. Essa é a grande verdade, a grande realidade. E na maioria dos países, a igreja, a instituição, ela recebe muitos imigrantes. Por exemplo, brasileiros, africanos, pessoas de Cabo Verde, Angola. Por exemplo, na Itália, a igreja, ela tem poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas. E a maioria das pessoas, elas são imigrantes. Pessoas que vêm do Brasil, pessoas que vêm de outros países, querendo vencer na vida, querendo realizar os seus sonhos. Pessoas que vivem, às vezes, até com dificuldades. E elas, às vezes, pensam que chegando até a instituição, centro de ajuda espiritual, elas serão ajudadas. Pelo contrário, elas são exploradas. Exploradas mesmo. Mesmo. Inclusive, eu gostaria que aquelas pessoas que pudessem traduzir esse vídeo para o italiano, para o espanhol, para o inglês, para que chegasse também às autoridades desses países, para que essas autoridades, elas fiscalizassem se esse centro de ajuda tem realmente ajudado as pessoas. Porque o dinheiro da Itália, o dinheiro desses países, normalmente vão para Portugal. Normalmente vão para Portugal e vão de forma inícita. Vão de forma inícita. E deveria ficar nesses países para ajudar as pessoas. Para ajudar as pessoas. E quando as pessoas, elas abrem os olhos, os pastores ainda começam a amaldiçoar as pessoas. Eu vou falar desse pastor aqui. Pastor aqui, olha. esse pastor Vitor de Verona, na Itália. Pastor Vitor de Verona, na Itália. Esse pastor, ele é brasileiro, chegou em Portugal, estava em Portugal ilegal, casou com uma portuguesa para poder pegar o documento, né? Tudo bem, casou. Está legal, porque casou com uma portuguesa. Mas aonde ele vai, como se diz, ele toca o terror. Ele amaldiçoa as pessoas. Ele é estúpido. Ele é grosso. E lá em Verona, ele está tocando terror. Eu vou colocar um áudio dele. Aliás, tem outros vídeos dele. Mas eu vou colocar um áudio dele, ele falando com o senhor. E eu só vou colocar o áudio porque o senhor autorizou. Ouça o que ele diz para esse senhor. Vamos ouvir. Eu recebi um áudio que você anda criticando a igreja, criticando o nosso trabalho. Primeira coisa que eu gostaria de falar contigo, e gostaria de falar pessoalmente, mas como você não é sincero e nem honesto, e nem age como homem, porque se você fosse homem, sincero, você viria e falaria comigo, com o pastor, exporia as suas queixas, os seus queixumes, as suas dúvidas, então você, como não foi homem, então você fica mandando mensagem para um e para outro. Então isso mostra o quê? Daquilo que eu, do pouco que eu vi, que eu ouvi de você aqui, dessas mensagens que me enviaram, que você é mentiroso, você é ingrato e você é hipócrita. Porque você diz que não concorda com a riqueza material, que nós pregamos a riqueza material. Mas se o Chester e o Vitor não tivessem sido abençoados na igreja, porque eles chegaram na igreja com a vida destruída, eles não poderiam te ajudar como te ajudou. Lembra? Eles encontraram você onde? Na rua, numa cabana. Eles encontraram você num terreno baldio. Por que eles te ajudaram? Porque prima, ou antes, eles tinham sido ajudados por Deus, ajudados por esse trabalho que você tanto critica. Por isso é que eles tiveram condições de tirar você da mendigagem, tirar você da rua. Por isso é que eles tiveram condições econômicas para tirar você da rua. Então você fala de arrependimento, é você que tem que se arrepender. Você está se amaldiçoando, rapaz. Você fica ouvindo vídeos que enviam para você. Aprenda uma coisa. Condenar e acusar ou acusar alguém é muito fácil. Qualquer um pode fazer um vídeo dizendo isso, dizendo aqui e acusando. E acusando as pessoas. Por exemplo, você diz que eu falo só de dinheiro, que eu falo isso. Você não vem na igreja comigo, rapaz. Você vem três sextas-feiras aqui e todas as sextas-feiras eu nunca falo de campanha, eu nunca falo de oferta. Quer dizer, você é mentiroso. Porque você só vem na sexta-feira e eu não falo disso. Eu não falo de campanha. O que não é errado. O que é correto. Porque onde está as bênçãos que Deus prometeu? Deus prometeu sim, estarás em cima e não embaixo. Serás cabeça e não cauda. Emprestarás a muita gente. Porém, tu não tomarás nada emprestado. Jesus diz, comereis o melhor desta terra. Usarei vida e vida com abundância. Eu não sei de onde você tirou essa ideia, rapaz. Você fala, cadê a humildade e decisão? Desde quando ser pobre e ser humilde, meu amigo? Não confunda as coisas. A humildade não tem nada a ver com a nossa condição social. A humildade tem a ver com o nosso estado do espírito, com o nosso interior, com o nosso modo de ser. Tem muito rico e humilde. Tem muito rico e orgulhoso. Tem muito pobre e humilde. Tem muito pobre e orgulhoso. E um dos pobres e orgulhosos é você. Porque se você não fosse orgulhoso, você deveria. Você teria vindo e falado comigo pessoalmente. Quantas vezes eu te liguei. Olha aí no seu celular. Você é mentiroso. Olha aí no seu celular. Quantas mensagens eu não enviei pra você, vídeos. Agora se coloca no meu lugar. Se eu convido uma pessoa, eu chamo ela, não vem? Você quer que eu faça o quê? Fico ali insistindo? Não posso. A pessoa tem o seu livre-arbítrio. Eu não posso perturbar uma pessoa. Então quer dizer, você mais uma vez errou. Você diz, ah, o bispo fala no vídeo que pode beber. Mas desde quando, meu amigo? Desde quando beber pecado? Leia a Bíblia você. O primeiro milagre de Jesus, qual foi? Transformou água em vinho. Paulo disse, bebês, um pouco de vinho por causa das doenças do estômago. Descrito em João, capítulo 2, quando Jesus transformou água em vinho. A embriaguez é pecado. A embriaguez é que é pecado. O brasileiro, eu sou brasileiro, sou mineiro, eu posso dizer, e vivo muitos anos na Europa. O brasileiro não sabe beber. Ou enche a cara, ou enche a cara, ou não bebe nada. Ou então não bebe nada. E às vezes crê que porque não bebe, vai pro céu. Mas se prostitui, adultera, fica com mulher casada, fica mexendo com mulher na rua, vício das drogas. Mas só porque não bebe, vai pro céu. Então, quer dizer, não é coerente aquilo que você está dizendo. Você disse que no vídeo que o bispo diz que beber não é pecado, fumar. Desde quando o bispo falou que fumar não é pecado? Me mostra esse vídeo, rapaz. Isso é mentira, você está mentindo. Você é mentiroso, você é ingrato e você é hipócrita. Essa é a sua trindade. Porque o bispo nunca falou isso. Nós nunca pregamos que fumar não é pecado. Claro que falamos sim que fumar não é pecado. Você fala que a gente só fala de dinheiro, que não fala de salvação. Nós acabamos de determinar quem é membro, quem vem na igreja. Você não, você não vem na igreja. Mas quem vem na igreja sabe. Foram 21 dias no jejum de Daniel. Falando de quê? De salvação, de arrependimento, de entregar a vida pra Jesus, de conversão, de deixar o pecado. É claro que você não ouviu, você não vem na igreja. E agora você fica enviando vídeos e mensagem dizendo que nós não pregamos a salvação, que não falamos de Jesus. Você que não vem. Ah, mas Jesus não construiu a igreja. Meu amigo, lê a Bíblia. Jesus pregava a igreja. Jesus no livro de Lucas capítulo 4. Eu vou ler pra você. Lucas capítulo 4. Olha aqui. E versículo 16, diz assim, ó. Depois você pode ler. Se você tem Bíblia. Eu não sei a quem que você anda dando ouvidos. Diz assim, ó. Olha só, Lucas capítulo 4 e versículo 14. No poder do Espírito Santo, Jesus voltou para Galileia e a sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava na sinagoga. Talvez você não saiba o que é sinagoga. Sinagoga e igreja. Então, toda vez que você lê sinagoga, você está falando de igreja. E era elogiado por todos. Então, Jesus pregava na igreja. Jesus pregava na igreja. Então, nós ensinamos sim as pessoas a ter uma vida abençoada. Talvez você deva ter ouvido alguém dizendo pra você que antigamente dava os pobres. Desde quando Paulo, Pedro ajudou o pobre, um pobre estava pedindo esmola na porta da igreja. Paulo disse, eu não tenho prato nem ouro. Não vou te dar dinheiro. O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Curou aquela pessoa. Curou aquela pessoa. Vocês não dão dinheiro. Não dão caridade. É uma obrigação, não do cristão, mas do ser de Deus. A ideia de dar tudo para os pobres, em tese, é uma coisa muito bonita. Mas, na prática, devemos agir com sabedoria, meu amigo. Distribua seus bens para os pobres, ou todos distribuam. E um mês, todo mundo vai estar pobre. Inclusive você. Mas, ainda que a pessoa pratique os argumentos de dar, tudo distribuir para os pobres, tinha que dividir entre os irmãos naquela época. Tinha que ser dividida entre os irmãos. E não era uma doutrina. Não era um mandamento. Era uma maneira deles agirem. Porque eles estavam vivendo separados. Eles não tinham com quem contar. A igreja estava começando. O ato de vender tudo e distribuir entre as pessoas. Primeiro, vemos que era entre os irmãos. Que eles compartilhavam o que tinham. E não com o mundo pagão em geral. Já que você diz que todo mundo é filho de Deus. Lê lá. Primeiro João, capítulo 7. Vê se todo mundo é filho de Deus. O que você está dizendo é heresia, meu amigo. Segundo aquilo que era uma ação espontânea. Era uma ação espontânea do povo no passado. E não uma ordenança ou uma obrigação. O próprio apóstolo Pedro deixa bem claro que ninguém era obrigado a vender o que tinha para repartir aos irmãos. Ananias, por exemplo, foi morto não porque não deu para os pobres, mas porque ele mentiu para o Espírito Santo. Então, a decisão dos primeiros que estão de vender tudo e repartir com os irmãos acontecia em um momento, um momento especial. Em um momento especial. Em um momento que a igreja estava se unindo. Se unindo. Não era uma questão de ter que dar para ir para o céu. Hoje, quando nós temos... Hoje, não temos mais apóstolos. Não temos mais as condições de unidade que tinha no princípio. Não podemos ser ingênuos achando ser possível repartir ou repetir o modo de vida que a igreja primitiva vivia. Fazer o bem, administrar para os mais necessitados. É algo que todo cristão deve fazer individualmente no seu exercício para com o Senhor. E não algo que devemos impor e sobrecarregar as pessoas. Então, era uma coisa daquela época. Mas você diz... Ah, mas todos são filhos de Deus. Lê aqui, olha aí. Primeira epístola de João. Já que você não deve... Você não deve ler a vida. Fica dando ouvido aos outros. Você vai ver onde é que você vai parar. E fica enviando mensagens e vídeos para os outros, para outras pessoas. Contaminando com os seus achismos. Mas quem você é? Você está com a vida limpa para poder falar dos outros? Você está com a... Você sabe de quem que você... Espero que você tenha certeza de quem que você está falando. E do que que você está falando. Porque no livro de primeiro João... Olha só. Vou ler. Vou fazer questão de ler para você. Diz assim. Primeira epístola, né? João, não. Primeira epístola de João. Capítulo 3. E versículo 9. Diz assim. Aquele que é nascido de Deus não peca. Pois a semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar pecando. Porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica justiça não é de Deus. E quem não ama seu irmão. Olha só. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Primeira epístola de João. Capítulo 3. Versículo 9. Lê a Bíblia, meu amigo. Mas você fica com ingratidão. Porque foram dois membros da nossa igreja. Que já tinham sido abençoados por Deus. A tirada do buraco que você estava vivendo. Entendendo? E você diz. Ah, muitas pessoas saíram. Que muitas pessoas saíram? Saiam 10 a 15 pessoas porque foram para Padova. Se você não sabe, meu amigo. Graças aos ofertantes. Graças aos dizimistas. Estamos tendo condição de abrir mais uma igreja. Para ganhar almas para Jesus. Você quando veio aqui falar comigo. Entregar seu dízimo. Pela primeira vez que eu te vi. Você lembra. Falei. Rapaz, você está dando o teu dízimo. Mas a coisa mais importante é a sua alma. Você não veio na igreja. Você se lembra disso, meu amigo. Não estou interessado no seu dízimo. Eu quero ver os pastores. Não estou dizendo que seja errado. Fazer como nós fazemos. Deixar casa. São 20 anos que eu estou andando por esse mundo. Por esse mundo. Eu não posso. Se eu tivesse casa, eu poderia viver nela. Vivendo de lado, de um lado para o outro. Então, meu amigo. Você está falando de coisas que você não sabe. Você está metendo o pé no inferno. Você está entregando a sua alma para o diabo. Está entendendo? E falando besteira. E falando besteira. Então, você. Eu liguei para você. Desde quando o bicho falou que fumar não é pecado. Me mostra esse vídeo. Me mostra esse áudio. E beber não é pecado. Beber não. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Para depois você falar. Se você não sabe, não fala. Porque presta atenção no que eu vou dizer para você. Ou Ivani. Ivani, sei lá como é o teu nome. Presta atenção, meu amigo. Se nós somos do diabo. Se nós somos do diabo. Porque você falou no áudio. Para as pessoas terem cuidado. Tenha cuidado. O diabo está na igreja também. Então, se nós somos do diabo. Então, você vai ser muito abençoado esse ano. Mas, se nós somos de Deus. Você vai ficar sete vezes pior do que você está. Eu estou te condenando. E estou te amaldiçoando. Talvez você. Ah, mas não pode condenar. Jesus condenou os hipócritas. E você é hipócrita, ingrato e mentiroso. Eu estou te condenando. Você. Você vai ser só absorvido, abençoado. Se você voltar gemendo, humildemente. E pedir perdão pelas blasfêmias que você anda. Porque se você ficasse com as suas opiniões para você. Tudo bem. Mas você anda distribuindo. Você anda enganando pessoas. Então, meu amigo. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Você vai, ainda esse ano. Você vai render contas a Deus. Você vai render contas a Deus. Se você fosse sincero. Você teria vindo aqui. E teria falado comigo. Lê a Bíblia, meu amigo. Lê a Bíblia. Bom, isso é o pastor Vitor de Verona. Pastor da Itália, Verona. Mandando um áudio para um senhor chamado Ivanir. Senhor Ivanir, eu lhe abençoo no nome do Senhor Jesus. Não fique com medo dessa maldição, dessa condenação. Porque, realmente, os pastores, alguns pastores da Igreja Universal, a cúpula da Igreja Universal, tem essa característica de amaldiçoar as pessoas, de condenar as pessoas. E eles ficam extremamente nervosos quando se fala a verdade. Veja que esse pastor Vitor, ele chama o senhor Ivanir, diz que o senhor Ivanir não é homem, orgulhoso, mentiroso, ingrato, hipócrita. Fala mal dos brasileiros, embora ele seja brasileiro e ele mesmo diz que é mineiro. Fala muitas coisas porque essa é a característica da cúpula. E isso vai refletindo nos seguranças, nos pastores. Quando o centro de ajuda espiritual, ou seja, a Igreja Universal do Reino de Deus, é que deveria ajudar as pessoas. Porque pede dízimos e ofertas para isso. Para ajudar as pessoas. Então, assim vivem os imigrantes que estão dentro dos centros de ajuda espiritual espalhados pela Europa. Vivem debaixo dessa pressão, vivem escravizados, são verdadeiros escravos de pastores assim. Pastores arrogantes. Na Suíça, é a mesma coisa. Na Suíça, é centro de ajuda espiritual. Era para ajudar as pessoas, mas não ajudam. Pelo contrário. É o mesmo sistema. Os obreiros que têm que lavar, limpar, trazer material de limpeza, os obreiros que têm que dar isso, dar aquilo, ainda dão dízimo, oferta, distribui jornal, vivem apenas para a instituição. Por favor, compartilhe esse vídeo e que Deus continue abençoando a todos vocês e as denúncias elas continuarão.